O Cruzeiro marcou os 17 minutos nessa bela jogada que começou com o Roger. O Alisson escorou e Montijo tocou para Thiago Ribeiro fazer 1 a 0. Um belo gol do time mineiro. Vale a pena ver de novo a troca de passes. Que termina no chute tranquilo na saída do goleiro. Agora olha o gol que o Alisson perdeu. Depois de receber de Thiago Ribeiro, ele conseguiu fazer o mais difícil. Errar o gol. E o Guarani quase empatou com o Ovelar. Mas o Cruzeiro também tem um grande goleiro. Olha a defesa que fez o Fábio. A torcida chegou a gritar gol em casa, mas o chute de Montijo pegou na rede pelo lado de fora. No contra-ataque o Guarani ameaçou com Sossá. Fábio teve dificuldade para fazer a defesa lá no cantinho. Conseguiu dar um tapa para fora. Segundo tempo, o Alisson lançou Montijo, que chutou para a defesa de Silva. O Ovelar chutou para mais uma boa defesa de Fábio. E depois da bobeira da defesa paraguaia, Gilberto chutou em cima do goleiro Silva. Olha como ele a parou, mas o Silva saiu bem. Thiago Ribeiro e Montijo. Essa dupla está numa fase incrível, hein? Mas aí o argentino tocou por cima. Bela rolada do Thiago. O Cruzeiro cansou de perder gols. De Gilberto para Everton e a bola passou pertinho da trave. Aos 46, o Paraguai, o Hortigosa, aproveitou o vacilo do zagueiro e marcou o segundo. Guarani do Paraguai 0, Cruzeiro 2. Guarani do Paraguai 0, Cruzeiro 2.